Boa tarde, amigos. E tenho muitos amigos aí, masturbadores, que gostam de ficar tocando transitor à procura do melhor som. Eu uso os 2S5200 porque eles são transitores que dão bom som. Gente, ele faz parte de um grupo de transitores que tem uma tradição. Era o 3281A, depois agora passou a ser 4281A. E são transitores que têm uma sequência evolutiva, ou seja, eles já chegaram no melhor que pode se chegar em termos de transitor de potência. Ele faz parte dos grupos dos transitores, ele deve ter uns 10 ou 20 modelos diferentes, de transistores que dão um rendimento máximo de potência, que tem a maior capacidade de trabalhar com potência de todos os tempos. Ou pelo menos é aquele que pode fazer isso com um preço bom, porque tem certos Sankens, os nomes, tipo 21, 192, tipo 12, 16, da Sankens, que custam caro demais. Então, o que acontece é que eles todos estão mais ou menos irmãozinhos, são mais ou menos primozinhos, são todos mais ou menos igual. Um dá 250 watts, a dissipação, outro dá 220 watts de potência, outro dá 150, outro dá 180 e a diferença de corrente é um ampere aqui, e outra pé ali. Mas não se preocupe com essas coisas todas, não se preocupe com o que importa realmente. Eu vou dar só uma especificação para mostrar para vocês. Como é que você sabe se o transistor presta ou não presta sem precisar? É como para outro trocar o transistor. aqui, ó. Frequência de transição, transition frequency, 30 MHz. Isso quer dizer que em 30 megaciclos o ganho dele passa a ser 1. Você sabe que todas as pessoas têm ganho, ganho 100, 80, 82, 54, 36, 22, 130, 118, 94, 78. Cada transistor tem seu ganhozinho, dependendo da fornada, dependendo do tipo, dependendo da marca, da fabricação, da série, do pacote, enfim. Mas você vai subindo a frequência, a capacidade dele de aplicar vai caindo e a 30 MHz ele é 1. O ganho dele é 1, é unitário. O que significa 1? Você entra com 1 volt, sai 1 volt. Se entra com 1 volt, sai 1 volt, significa que o teu ganho é 1. Então você pega o sinal de entrada e multiplica pelo ganho, 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, ganho 1 é ganho nenhum. Ele não ganha nada, ele não aumenta nada. Ele simplesmente deixa passar. Mas a gente faz isso em 30 MHz, amigos. 30 MHz, amigos. 30 MHz, amigos. 30 MHz, milhões de oscilações por segundo. Portanto, é um transistor do cacete, da caceta preta. Ele é invocado. Ele é joiado. E quando você trocar ele por outro transistor, você vai sentir algum tipo de diferença. E basicamente vai depender dessa frequência de transição aí. E de um outro fatorzinho, por exemplo, tem mil outras coisas, tá? Mas esses são os principais. A capacidade de saída. Collector Output Capacitance. Está vendo 200 picofarads? Ele tem 200 picofarads nas capacidades na saída dele. Ele tem um capacitor de 200 picofarads ali. O que o capacitor faz? O capacitor se opõe à variação de tensão. Porra, você tem um negócio que se opõe à variação de tensão? Você torna a subida de tensão mais lenta, porque você tem o opositor à subida de tensão. O opositor no valor de 200 picofarads. Resultado, o tempo de subida fica deficiente. Aí você diz, não, o transistor é bom, caramba. Bom é meu bilal. Bom é meu bilal. Bom é meu bilal. O transistor com capacitação muito alta, inter-eletródica, não é uma boa coisa. Mas 30 MHz é bom pra cacete a beça. Mas você pode prever que em 500 kHz, em 100 kHz, em 20 kHz, o áudio, ele vai ter um desempenho perfeito. E vai ser muito melhor do que outros transistores que tiverem velocidade, frequência de transição menor. Ah! Ah, mas eu tenho um amigo, o Krauk, ele está achando que esse outro transitor aqui vai fazer melhor. ele gostou desse transitor, o MJW-21193G, porque, ó, já ficou influenciado pelos números. O que? 400 voltas aqui, ó. 250 é mais do que os outros aqui, olha aí. Aqui é 16 amperes, os outros é 15, aqui é 16. Aqui. Os caras ficam vendo as especificações e ficam tirando conclusões, mas esquecem de ver o que realmente interessa. Frequência de transição disso aqui é só 4 MHz, esse current game bandwidth product 4 MHz, ou seja, já em 4 MHz, não é nos 30 dos SC5200, é em 4 MHz, ele já está com ganho em 1. Ou seja, ele é um transitor pior de velocidade. Olha a capacidade eletrônica, duas vezes e meia, maior do que... 200 pF o SC5200, olha aqui, ele é 500 pF. Ou seja, velocidade de subida não vai ser bom, os caras vão fazer a propaganda, dizer, não, esse transistor, ele foi feito para uma THD melhor, menor THD, porque é um transistor para menor THD, total harmonic distortion characterizer. É para botar na sua bunda que você é otário, que fica acreditando nesses patetices que esses caras ficam aplicando em você. Sabe por que ele tem melhor distorção harmônica? porque ele não vai bem nas frequências bem altas, onde tem os harmônicos. Está me entendendo? Não vai bem. Está entendendo? imagina um transistor que só tem uma resposta de frequência que só vai até um, até mil ciclos. Assim já tem mil ciclos nele, aí te dá, o que é a distorção harmônica? São os múltiplos, né? Dois mil ciclos, três mil ciclos, quatro mil ciclos, mas não tem nenhum dois mil, três mil, quatro mil ciclos na saída, porque não tem, porque ele não amplifica mais do que mil. Aí ele tem distorção harmônica nenhuma, e diz que que transistor bom é? e o resto é de frequência, otário? Vocês precisam tomar muito cuidado com esse negócio, esse transistor aí ele vai ser abafadinho, quando ele ficar abafadinho no agudo, a sensação que você vai ter é um transistor menor, porque você decidiu comprar esse transistor, então quando você decidiu comprar esse transistor, você acha que você é foda, né? Então, você estará procurando um melhoramento, você queria um melhoramento, você comprou ele para pensar melhoramento, você tirou 16, 16, botou ele para você que é melhoramento, então você vai procurar melhoramento, seu cérebro vai estar sintonizando melhoramento, você vai dizer, tem mais grave, é melhor que o transistor. Não, ele tem mais grave porque ele tem menos agudo, mas na relação de um ao outro, o agudo desaparecendo, o grave aparece, quando o grave desaparece, o agudo é que aparece, e entendesse? O arquificador, ele não é mais grave, ele tem mais grave não, às vezes ele é mais grave, porque ele tem mais grave, mas às vezes ele é mais grave porque ele tem menos agudo, e na proporção, quando o agudo some, quem é que se destaca? O grave. Então, é assim que acontece, entendeste? vocês, vocês, meus queridos amigos, grandes pesquisadores, trocadores de transitores, vocês estão baseados no fato de que não existe nenhum transistor que dava um grave tão bonito com o 2355. 2355 parece que era 1 MHz, foi com a transição dele, a capacidade dele é altíssima, ou era 3 MHz, ele era uma merda, tipo o 2194, tipo essa merda aí, ele era uma merda como esse, ele dava um grave ótimo, sabe por quê? Porque não dava agudo. Por que o casar tem um grave ótimo? Porque não tem agudo. Entendeu? Tem agudo, gente, mas ele é fraco na proporção. Porra, gente chata do caralho. Ou gente chata do cacete. Sabe o que eu vou fazer com você? Não, vou fazer com você, porque pode ser a ligação do pão. Então o que acontece é isso, vocês precisam, fica influenciado aí, porque dá uma potência um pouco maior, dá 200 watts, o outro não, o outro dá 150. Gente, isso aí é tudo papo furado. Existe um fator chamado de rating, que você vai subir na temperatura, a potência que o transistor vai caindo. Você viu o gráfico do rating? Não viu que eles às vezes nem publicam. Às vezes ele tem essa potência aí, a 25 graus centígrados, mas na temperatura que você realmente usa, de 60 graus, 70 graus, 100 graus, a potência que ele dá é muito mais baixa do que o outro. Entendeu? E você é iludido, causando um número a 25 graus centígrados. Meus amigos, a 25 graus centígrados não interessa. Não existe 25 graus centígrados. Está vendo essa enrolação aqui, de 25 graus centígrados? Pô, a temperatura aqui, ambiente em Recife, a temperatura ambiente aqui é 29. Quando você liga, o transistor já passa para 40. Quando você aumenta o volume, passa para 60. O que é que interessa 25 graus centígrados? Portanto, todas as especificações que você tem aqui, qual é a tensão máxima que ele aguenta, qual é a potência, a transição, tudo isso depende da temperatura. E ele está te dando um gráfico, ele está te dando os dados de temperatura, de temperatura ilusória. Uma temperatura que não existe. Porque mesmo que você coloque lá no Ártico, dentro de uma pedra de gelo, seu transistor, olha meu amigo, a junção dele quando começar a funcionar, passa de 25 graus centígrados. E essas merdas todas invalidam. Aí você diz, porra, senhor fabricante, por que você me dá esse dado? para pelo menos você comparar 25 graus com o outro. Fabricou antes ou não? Eu disse assim, sim, mas e nós outras temperaturas? Cadê o gráfico? Bom, bom, e o outro gráfico, a gente se esqueceu de te mostrar o outro gráfico do resto. Entendeu? É porque, na verdade, algumas coisas eles perdem. Então, não mostra. Em 25 graus centígrados, o que é que lhe interessa? 25 graus centígrados, cara? Ligou o transistor, já tem muito mais que 25 graus centígrados. O que lhe interessa isso? Será o 165-200, botar 21-194, vai ter um som mais abafado. Se você for muito teimoso, vai ficar procurando, né? Porque a gente procura, porque a gente não gosta de ficar com cara de bunda, né? Não, eu acho que esse transtorno vai ser melhor. Então, se eu acho, eu sou um técnicozão, então, eu acho que vai ser melhor. Então, eu vou procurar onde é que ele foi melhor e foi melhor no grave, sabe? Você não vai ver que ele foi pior no agudo, não. Entendeu? E você pode ficar convencido, não, eu troquei, eu fico melhor no grave, deu mais grave, eu estou melhor que dar mais grave. E o agudo? Não, isso aí você não observou. Não, não, não. Bom, bom, não. É, gente, porra, não inventa, tá, cara? Vocês não têm nada para fazer diferente, não, vai segurar o pinto do Lula. Para ver se você se anima, mas que coisa. Esses caras ficam enchendo o nosso saco com esse negócio. Carlos, olha, e se eu botar um transtorno total? Porra, beijo, qual é? Um abraço. Um abraço.